Salve, lendários! Como vocês estão? Tranquilos? Seguinte, a gente vai trazer uma gameplayzinha hoje de Batman, beleza? Cara, vamos fazer um teste aí, né? Comprei pela Steam, não deu certo o jogo quando tava no notebook, né? Aí eu estornei o jogo e tudo. Aí, recentemente, agora eu comprei o jogo de novo, baixei. Só que agora é chave, né? Então agora não dá mais pra devolver. Mas agora a gente tá com um PCzinho, né? Não é mais notebook. Então vamos testar aqui, vamos ver se o jogo vai abrir, beleza? Bom, espero que sim, né? Afinal, eu não quero ter perdido dinheiro, então vamos ver. Isso. Desculpa o negócio aqui rapidinho. Bom, disse que tá a 30 FPS, né? É. Ó, a RX 7700 nem ligou ainda, família. Nem ligou ainda. Pra resfriar, não precisa. A bichinha é desenrolada, fi. Eu tenho que clicar o botão pra queimar ele, viu? Eu achei que ele fosse abrir o olho pra continuar na Kitsine. Ok. Já era, Coringa. Ótimo. Eita. O Batman morreu. Certo. Vai ser espantalho, né? Se eu não me engano. Que vai começar tudo novamente. Tá, agora tá 90 FPS. Henry Adams desaparecido. Ah, obrigada, amor. Então, o que vai ser o de 100? 100, por favor. Oxi. Deixa eu responder. E um cafezinho? Oxi. Deixa eu falar, cara. Por favor. E um café? Ah, se ficar lá de café é só me falar. Tá bom. Isso aí. Eu falei três vezes, mas ok. Já aquela que eu falei novamente. Oxi. Meu café tá aqui já? Que hora que ela trouxe? Pera aí, um gole do café. Vai. Tá bom, ele não vai. Desculpa, desculpa. Vamos lá. Batman, sou seu fã. E aí, Batman? Fala comigo. Tá vendo o que aí? Tem como dar zoom, não? Desculpa, Batman. Eu tô querendo invadir sua privacidade. É. Sua tela tá preta aí, cara. Vai tirar foto do prato? Ah, você vai tirar foto do prato. Ih, o cara é blogueiro, família. Esse Batman, aquele diferenciado. Ó, esse aqui tá numa batidão, filho. Tá bom, deixa eu ir lá. Calma aí, filho. Tem mais outro Batman? Vai que tem, né? Deixa eu olhar. Não, tem não. Confrontar. Confrontar. Eita. 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 Eu queria atirar, mano. Porque eu, sei lá, eu sou policial. Vai que não... Vai ser cartão do bem. Eu tô doido. É, viu? As pessoas mesmo, véi. Matei um só, pelo menos. Bora. 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 Uma coisa que é estranha em Gotham é que, tipo assim, qualquer coisa que acontece, os caras revacuam a cidade, né, mano? Ontem Gotham City tinha 6,3 milhões de pessoas. Hoje, muito menos. 6,3 milhões. Agora não tem ninguém. Duas caras. Duas caras. E até pior. Não sobrou gente boa pra dar um jeitinho. Ok. Nós perdemos o controle da cidade em apenas 24 horas. Olha lá, o cara lá em cima, olha lá, ó. Olha lá em cima a capinha. Vixe. Bravo, hein? Cê é doido. Vamos lá, Batman. Cataristes malfeitores. Ó, 90 FPS, hein? Suave. Posso ir? Família? Primeiro passo para o Batman. Ou melhor, primeiro voo. Como é que desce? Segure, mergulhar. Tá. Vem pra lá? Beleza. Pode crer. Como é que eu uso a cordinha? Eu não lembro. Usar arpelo. Suave, chegamos. Fale comigo, Gordon. Aham, tô aqui. Diga. Desculpe, preciso ir. Tome cuidado, Bárbara. Você ainda sabe impressionar na entrada. Como está a evacuação? Já faz uma hora que o último ônibus saiu da cidade. Estou feliz porque minha menina foi embora na hora certa. Agora começa o trabalho de verdade. Alguma pista do Espatalho? Estamos seguindo o veículo militar desconhecido em alta velocidade em Chinatown. É a única pista que conseguimos durante a noite toda, mas estamos em efetivo. Com a evacuação, tem poucos homens aqui na cidade. Se ele for importado, seus homens não devem atacar. Eu cuido dele. Você acredita mesmo que o Espatalho é louco a ponto de detonar uma arma química em Gorton? Não vou deixar acontecer, Jim. Se precisar falar comigo, a noite vai ser bem longa. Todas as unidades, temos um bem 33 no setor 2. Criatura desaparecida. Unidade 247. Suspensa social abastecida. Bate. Me senta, porcaria. Ele ouviu você falando, filho. Vazou. Eita. Caramba, olha que da hora, mano. Os olhos dele. Tá bom, tá olhando o olho. Desculpa. Oráculo. Ok, voamos. Ok, estamos chegando já. Bárbara. Bárbara. Boa, 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 boa. Beleza. Boa. Pou Ah, foi suave, nem foi difícil Tá na dificuldade máxima? Ei, Batman Não me deixe aqui, por favor Tô chegando, filho Achei fácil só Opa, abertei botando errado, desculpa Obrigado, Batman Eu pensei que eles fossem Agora o bagulho vai ficar foda Vem cá, Batman Bate móvel Foda, hein Olha Bora Como é que dá turbo? Ah, desculpa Já era, filho Toma 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 Onde está o espantanho? Vai pro inferno Onde ele está? Não vou te dizer nada, Batman Fale Ou vou quebrar todos os ossos que tem Tá bom, tá bom Ele está trabalhando em uma cobertura em Xai Natal Eu juro que é tudo que eu sei Se for mentira Volto e quebro o outro O outro o quê? Cara, da hora do Batman é isso, né, parça Porque ele é um herói Só que ele parece até um pouco anti-herói, né, mano Ele não está nem aí, não, parça Para os bandidos Você não brinca Vou preparar uma decomposição química do bar de computador O que vai fazer? Não é verdade? Eu nunca parei pensar nisso Vou fazer uma pedidinha Torceremos para que seja a chance que a gente esperava Entrar? Aê, vambora Como é que eu... Derrapada controlada Ah, tá Ah, que da hora Como é que eu... Apertei o botão errado, desculpa Ele está aqui Você vai morrer para mim, rapaz Você vai morrer para mim, rapaz Você vai morrer para mim Eu vou também, vamos deixá-la ali Até receber a ordem para jogar a casa dela Me mostre seu pior Estou quase morrendo de tédio Ah, não se preocupe Que você vai ter o que merece quando estivermos pronto Para quem esperar A gente pode dar uma dose para ela agora Vem cá Atenção, eu estou quase morto aqui Não vou dizer que estou sancendo Pum 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 Nossa Esquivar? Que porra é essa? Ah, tá Descobri o que foi esquivar Eu apertei Eu apertei Pum Ele vai dar um golpe assim, ó Diferenciar Subir Ah, desculpa Desculpa Desce O cara está lá dentro, velho Senhor, é o Batman Ele está aqui Você esperava me encontrar, Batman Sinto que vou desapontá-lo Dê uma olhada na câmera Quero que você conheça o medo que vem por aí Escuta, base aberradão Nós vamos sair daqui Numa boa Se tentar alguma coisa estúpida Estoura os diólogos dela É encantador Mas só um de nós vai sair Nessa cela Imunidade natural Coisa boa, velho Ué Porta vai abrir, não? Ah, tá O que você está fazendo aqui? Por que o espantalho prendeu você? Não vai dizer oi? Oi Fale Ah Desculpa E se eu não quiser falar Eu te forço Eu vou queimar todas as plantas de Gotham Tudo começou com uma reunião E reunião Todos estavam lá E ruim, duas caras, charada E até a coitada da Arlequina O espantalho disse que tinha um plano Que juntos poderíamos derrotar você E Gotham seria nossa Só por cima do meu cadáver Essa era a ideia Essa era a ideia mesmo Eu disse que não estava interessada Nos joguinhos ridículos dele E quando percebi Já estava presa naquela sala É uma pena que a toxina maligna dele Não faça efeito em mim A natureza sempre vence Eu acho engraçado que ele volta mó rápido Isso eu acho engraçado Ele está ali na frente quando a porta abrir Ela achou que ela fosse segurar ele pra ela fugir Não deu tempo não Eita Olha o Batman lá Vamos, vamos, vamos Vamos com o ovo, senhor Ele está interralado Não se mexe Tem certeza de que ele Volte em lado, eu bato Senhor, aquele tanque de suporte dele Estão entre para o lado Pode Já achei que seria difícil Toma Supressor de tumultos Valeu Valeu Toma Toma Tem um aqui, não está aí Toma 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 Próximo, próximo Vem, 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 vem Oxi Tomei só um ataque, pô Ai, ai, enfim Enfim, enfim Acho que o Jorobogu levanta ele, vou Ela fica sentadinha Diagnóstico Bora então, filho Nossa, mano, que carro foda, véi Beleza Iniciar desafio, vambora Ativada Diagnóstico do sistema de energia de armas ativado Estágio 1 Destruir alvos para carregar a energia da arma e ativar a barragem de mísseis Ah, tá, destruir os alvos para carregar o... Barragem de mísseis Ah, tá bom Tem como... Atirar, entendi Está nível 2 Ah, acho que se eu pegar o tiro bem ali naquele lugar, eu acho que eu destruo automaticamente Barragem de mísseis Barragem de mísseis, nível 2, pronta O pássaro diagnóstico pronta Nível 3 Sofrer dano gasta a energia da arma Carregue a barragem de mísseis, nível 2 e destrua 4 algas ativas para concluir o teste de diagnóstico Carregue a barragem de mísseis, nível 2 e destrua 4 algas ativas para concluir o teste de diagnóstico Toma 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 Ah, bom, não consigo, toma esse tiro Ai Bora Concluir Continuar, na verdade, né Eita, peraí Como é que eu... Derrapada... Ah, tá, o de andar é quadrado Você tá tentando lembrar qual que é o frio de mão Quer que todos saiam das ruas e voltem para o DPGC Não estamos prontos para lidar com o que há lá fora Graças a Deus tem alguém que está... Já foi? Ah, fácil Por onde que vai? Por aqui? Eu não lembro Ah, tá É mais longe É um quilômetro de distância Vambora, então Beleza, beleza Vambora Ó, drift Uou 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 Abra Abra Ótimo Chegamos aqui, família Aí depois que você tem um carro indestrutível O da hora é bater em tudo Né Imagina você ter um carro blindado E você bate em tudo assim Deve ser foda No jogo, né Na vida real não deve ser muito não Olha o braço quebrado aí Por que você se importa tanto com essas ilícitas? Agitação civil? Temos uma guerra nas ruas Não temos efetivo policial nem equipamento Bora Veja só Pera Uma preocupação A câmara de isolamento está pronta? Que bom Que esteja descendo Ai, ótimo Outra cela Alguém se sente mais seguro agora que estou por isso Você sabe que essas paredes não vão me conter No entanto, se me traz segurança, entrarei na brincadeira Por enquanto Me prender é um sinal de desespero, Batman Estou vendo nos seus olhos Você está comigo Né Você serão reconhecidos Quando tudo isso aqui acabar Oxi O trabalho começa agora Primeira prioridade Estamos aqui para a sua vida Vico começa com seus companheiros que estão aqui agora Quero pelo menos quatro homens no telhado em tempo integral E seis homens patrulhando perigo Vamos manter o prédio isolado Os únicos que podem usar e sair São nossos homens de Batman Agora Se os vagabundos pensam que são donos da cidade Na atual situação Estão perto E aí, Batman Acho que eu estou começando a achar a era Você sabe Atraente É normal? Eu estudei horticultura na faculdade Deve ser isso É, Percy É porque você estudou planta na faculdade É sim É sim Vou deixar O que eu vou descobrir aqui? Sala de comunicações Ok Ok Os rapazes estão com medo, Batman Caramba Eu já vi muita coisa Mas isso Isso é diferente Atende o telefone Ah, o elevador está bloqueado Ok Tá bom Só falar com o Gordon então Já foi Ah, descobriu como é que corre Desaparecimento em ação Deixa eu olhar Primeiro Perdemos contato Com a equipe de bombeiros Da estação 17 Aham Certo Próximo Assassinato Não solucionado Não solucionado A coisa foi feia Além disso O charada foi visto diversas vezes Andando o pátio de roviário Conhecendo a peça Ele deve estar tramando alguma coisa Olha, eu sei que você está ocupado Mas qualquer ajuda sua pode salvar vidas Não se preocupe de mim Alguém está investigando os pantalhos pra mim Vou ver o que posso fazer É bom, senhor Tenho homens vasculhando o sul e oeste de Porta Vou me juntar a eles quando acabar por aqui Tá, então eu tenho que escolher uma, né? Tá, eu vou querer Bom, missão principal No caso não dá Eu tenho que aguardar Eu posso ir pro charada Posso ir no aqui que está mais longe Ou nesse outro Vamos no charada primeiro? Como é 300 metros Creio que dá pra fazer isso aqui Depois dá pra pegar isso aqui Owens da lanchonete Ok Opa O que você está fazendo aqui, Wagner? E aí, como está meu vigilante mascarado preferido? Noite daquela, né? Não deveria estar na cidade Aposto que está se perguntando sobre a vida Te deixo por dentro das coisas e prometendo que eu vou me manter informado O que você acha? Não é sentido Deveria ter saído com os outros E perder a maior história do ano Do século Essa é minha chance De dar a volta por cima E aí, Batman? O que você sabe sobre espantar? Alguma pista? Fique fora de problemas É, eu tento Mas os problemas sempre me encontram Ah, então vai ser foda pra esse cara aí, hein, mano Ei, Batman Então o espantalho te deixou na saudade? Você quebrou meu pulso à toa Ele tem planos pra você, Batman Pra você e pros seus amigos Quebrou a toa, não Hoje à noite, finalmente vamos quebrar o morcego Falei que se tivesse mentido pra mim ia quebrar o outro Deixa eu entrar aí Calma aí Desgruda a porta Toma Falei que ia conseguir Hã Nem apareceu um botão Queria bater nele, mas deu certo Eu fico esperando alguma coisa viria acontecer E aí percebo que já aconteceu Muita filha tá parecido com isso, cara Até o Gordon tá preocupado E nada assusta o cara O Gordon? Poxa Enfirmário Ah, tá Ah, tá Red não corre, eu abaixo Relaxa Relaxa Eu sou o Batman Cara, eu acho muito engraçado isso, mano Boa noite, Sr. Rayne Espero que o carro esteja correspondendo às suas expectativas Na verdade, Lucy Ele é um pouco Achei que o senhor diria alguma coisa do tipo Me dê só alguns minutos E ativarei a função de pós-combustão Obrigado, Lucy Foi bom você ter me cara Quero me agradecer, Sr. Rayne Tente não ser jogado pra fora da pista Logo terei mais algumas periões para o senhor Os caras gostam do meu carro, pô Cheguei perto, os caras Opa Posso combustão? Uau Tá Deixa eu ver com o tempo de vídeo 37 minutos Cara, acho que tá bom, né Família Mano Joguinho bom demais, véi Cê é doido Família, deixa o like Seus canal Tamo junto Até amanhã com o próximo vídeo, cara Vamos falar o que vocês acharam, mano Que na moral Esse joguinho tá muito bonito, véi Me fala aí Se vocês querem, sei lá Episódio um pouco mais longo Mais curto Né Eu vou indo com base no que vocês falarem pra mim Beleza? Então é isso, família Até amanhã Beleza? Mesmo horário Tamo junto Tchau 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 Tchau